Segredos da NASA partiam. Momentos depois de Apolo 12 decolar do Centro Espacial Kennedy em novembro de 1969, o impensável acontece. Trinta segundos depois do lançamento, a nave foi atingida por um raio. Eu não sei o que aconteceu aqui. Temos que tudo no mundo deslizar. Eu tenho certeza que você pudesse acertar. O piloto do módulo lunar, Alan Bean, não está ciente do incidente. De repente, o alarme tocou. Eu olhei para cima, para o painel, e todas as luzes de aviso estavam acesas. Mas eu nunca tinha visto tantas luzes piscando na minha vida. Bean se esforça para decifrar os instrumentos. Não existia um padrão. Eu não tinha ideia do que fazer. Então, em uma chance em um milhão... Trinta segundos depois, foram atingidos outra vez. Enquanto o controle da missão tenta freneticamente avaliar os danos, o foguete Saturno 5 continua em sua trajetória, mandando a tripulação de três homens para a atmosfera superior, a 9.600 km por hora. Eram três milhões e quatrocentos mil quilos de empuxo naquela coisa. Era o maior e mais potente motor já construído na Terra. Eles tiveram um momento para pensar. Bom, estou num foguete cheio de hidrogênio líquido e oxigênio líquido, estou a caminho do espaço... E tudo desligou. O que eu faço agora? O comandante da missão, Pete Conrad, tem poucos minutos para decidir se devem abordar o lançamento. A nave espacial ainda estava voando do jeito que devia. Então, o Pete Conrad, frio como o gelo, resolve prosseguir com o lançamento. A tripulação continua calma e o sistema volta a funcionar. Mas para alguns observadores, é estranho ser atingido por dois raios em 30 segundos. A Apollo 12 desafia a coincidência. Ela foi atingida por um raio duas vezes. Um raio não cai duas vezes. Apesar do pouso bem sucedido na Lua, quando o piloto do módulo de comando Dick Gordon desacopla o módulo lunar, transmissões de áudio sugerem que alguma coisa está interferindo na missão. Objetos estranhos parecem passar voando pelo módulo de comando. O Dick viu uma coisa pela janela, não sabia o que era. E só ficou se perguntando de onde veio. A gente estava perto da Lua e ele não sabia. Os objetos são coloridos e brilhantes e parecem rodar quando eles passam. A NASA presume que eles são detritos do módulo lunar. Não devia ter peça saindo. E se o isolamento soltasse, seria uma pista que talvez alguma parte do módulo lunar iria superaquecer. E qualquer informação assim tem que ser reportada na hora. Mas quando a NASA examina fotos de bordo do procedimento de desacoplagem, não sente falta de nenhum isolamento. Queriam garantir que não era uma peça indispensável da nave. Mas, pelo jeito não era, vai saber. A versão dos detritos não satisfaz a todos. Se fossem objetos naturais, eles não mudariam de cor. Se fossem objetos naturais, por que estariam se movendo de um jeito tão estranho? Eu acredito que eles estavam avisando. Fiquem longe e não voltem mais.